Música Produção e mixagens do Bob de Sacana Eventos para todo o Brasil Música Virgem, do dia 30 de março de 2017 A convivência em família está mais tranquila, mas não abuse Mostre responsabilidade, faça sua parte No amor, prepare-se para novidades Pessoas diferentes estão pintando no pedaço Nas amizades, você está se sentindo em família Tudo está em paz Na escola, você está tirando tudo de letra Mas não confie demais Estude, fiche os conhecimentos Música